Gente, a paz do Senhor! Eu tô num lugar muito especial, eu estava esperando muito pra este momento, né? Eu quero compartilhar com vocês, eu vim fazer minha remoção de tatuagem num lugar super bacana, muito elitizado, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, olha que maravilha esse lugar, que coisa mais linda! Olha que perfeito! Oi, quem veio me receber? Fernanda Machado! Que lindo! Olha que coisa mais linda, gente! Gente, isso aqui, olha que perfeição! Perfeição demais! Estou apaixonada por esse ambiente aqui, super climatizado, tá? Olha que coisa mais perfeita! O lugar perfeito! Gente, o lugar perfeito pra vocês serem atendidos pelo melhor profissional, tá? Que estudou muito pra gente! Olha essa visão daqui, gente! A visão pra ponte! Olha que coisa mais linda! Melhor visão do Espírito Santo! Tá! Olha essa visão perfeita, gente! Imagina você ser aqui atendido enquanto você faz seus procedimentos, né? Ser atendido e olha essa visão perfeita! Ai, gente, tô super empolgada! Gente, então hoje eu vou começar removendo... Eu não, né, Fernanda! Vai começar removendo minhas tatuagens, né? É... Tem várias! E deixa eu começar aqui pelas... Olha aí, ó! Vocês vão acompanhando! E equipamentos de primeira qualidade, olha isso, gente! Resfriador, máquina de Wink, esse aqui é um laser também, para reparo pesquitual. Fala um pouquinho, Fê, sobre essas máquinas, por aqui. Então, esse é o que a gente usa antes para fazer o retardo tecido, para ter danos menores na pele, né? Aqui é o resfriador, com... Aqui ele tá... Vai ser ligado, né, o fredo. É... Vai a menos 20 graus para causar uma sensação de desconforto menor, né? Para não ficar... Porque o laser esquenta, então aqui sai já com geladinho. Aqui é o nosso item laser, que a gente faz remoção de patoagens e de micropina nas ambas sobrancelhas, olha aí. Depois eu espare... Depois eu vou mostrar na pele da dona. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto